Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como corrigir o problema de tela preta ou travada em telefones ou tablets Samsung. Mas antes do primeiro passo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal, o processo que eu vou ensinar aqui vai resolver o travamento decorrente de software. Caso o problema do seu aparelho seja hardware, você não vai conseguir resolver com esse método. Aí vai ser necessário levar o seu aparelho em uma assistência técnica. Para forçar a inicialização de um telefone ou tablet Samsung, você vai pressionar ao mesmo tempo durante 10 segundos o botão de ligar e desligar e o botão volume menos do aparelho. Então mantenha pressionados o botão de ligar e desligar e o botão volume menos do aparelho durante 10 segundos. Você vai manter pressionado esses dois botões até ser exibido o logo da Samsung. Pronto, o telefone já está sendo reiniciado. E é dessa forma que você vai resolver o problema de tela preta ou travada no seu telefone ou tablet Samsung. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.